Oi, nenê! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou iniciar um vlog pra vocês. Hoje é quarta-feira, dia 26, eu acho. E eu tô em casa, né? Por enquanto, daqui a pouco eu vou dar uma saída. E aí, gente, eu já tô até, ó, com o avental aqui, porque, ó, tava lavando a louça. Tem bastante loucinha suja, tem que limpar o fogão também. E vou dar um jeitinho aqui básico, né? Pra não deixar a casa naquela zona antes de sair, porque, infelizmente, não vou ter tempo de fazer uma mini faxina. Então, vai no que dá, né? Hoje é dia de eu ir lá pro projeto secreto, que eu não posso contar pra vocês ainda. Tô fazendo mistério, né, gente? Mas, em breve, vocês vão saber. E também, eu acho que até o final dessa semana, ou semana que vem, vai ter um vídeo com uma novidadona aí pra vocês. Novidadona, essa palavra não existe, mas vocês me entenderam. Então, se vocês quiserem me acompanhar nesse vlog, já vai deixando aí o seu like, porque amiga que é amiga, dá like antes do vídeo começar. Se inscreve aí no canal, se você, por acaso, ainda não for inscrito. E me segue no Instagram também, tá? Eu vou deixar passando aqui pra vocês. E aqui na descrição do vídeo tem um link que vai direitinho pra lá. Agora, vamos terminar de lavar a louça, né? Porque tem bastante coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente, a louça já tá lavadinha, o fogão também já tá limpinho. Eu vou dar uma limpezinha aqui na mesa e nas cadeiras também, que estão com bastante pó. E aí eu vou mostrar pra vocês aquelas coisas que eu trouxe da lojinha da minha mãe. Eu vou encher aqui os potinhos que tiver pra encher e do sal também. Tô assistindo Jane the Virgin de novo. Ó, gente, esses daqui foram os produtinhos que eu trouxe lá da minha mãe. Agora eu vou mostrar um por um pra vocês, tá? Nesse pacotinho aqui, ó, tem folhinha de sene pra fazer chá, sabe? Eu gosto de chá de sene. Aqui tem flocos de milho, que seria sucrilhos, né? Só que não é sucrilhos porque ele não tem sabor, não tem açúcar, mel. Ele é puro, natural. Eu vou usar ele e vou triturar, né, pra empanar frango, pra usar como se fosse farinha de rosca. Aí aqui tem sal rosa, que é o sal do Himalaia, né? Acho que aqui deve ter quase um quilo. Aí aqui, ó, tem cinco saquinhos de sagu. Esse daqui tá com essa fita aqui porque eu coloquei porque tinha aberto. Aí, ó, é sagu, sabe? Aí eu vou fazer ele com gelatina mesmo. Aqui já tem linhaça dourada. Esse outro aqui é chia. É chia? É, acho que é. Aí aqui tem açafrão. Anotei o nome aqui de canetão, que era pra eu não esquecer. E esse daqui, ó, é o limon pepper. Gente, eu amo limon pepper. Aqui é temperinho de feijão. Quem conhece, gente, esse temperinho de feijão? Nossa, ele é muito maravilhoso. Aí aqui tem um temperinho pra arroz, que tem cebolinha, alho, cenoura. É muito gostoso. E aqui, ó, tem quinoa. Esse daqui, ó, é uma cápsula de guaraná. Que aí eu trouxe de lá também. Lá tem essas coisas também, sabe? Coisas naturais. Não é nada de medicamento, assim, tipo de farmácia. É tudo fitoterápico, acho que fala, que são coisas naturais. Tem até esse daqui que tá dizendo que é pra emagrecer. Mas, na verdade, eu peguei ele pra regular intestino. Porque ele ajuda, sabe? Aqui tá escrito as indicações, ó. Inibidor de apetite, regulador intestinal, que é o que eu quero. Gordura localizada, celulite, estria, colesterol, diabetes e ansiedade. Ansiedade pra mim também é excelente. Claro que isso daqui não é milagroso, tá, gente? Não é nada que vai fazer você emagrecer, caso você for usar pra essa função, tipo, da noite pro dia. Tudo tem uma coisa, né? E aí, aqui na composição... Deixa eu focar. Na composição, ó, só tem coisas naturais. Chás, entendeu? Aí lá minha mãe vende todas essas coisinhas. Eu ia trazer também o milho de pipoca, só que aí acabou ficando lá. E aí eu pego meus temperinhos lá na minha mãe, gente. Dura muito tempo. Eu vou deixar o endereço da lojinha dela aqui pra vocês. Pra quem morar em Barueri e quiser dar uma passadinha lá, vocês vão gostar. Agora eu vou colocar o que for de potinho nos potinhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu jurava que eu tinha trago quantidade suficiente pra preencher os potinhos. Mas o único que preencheu foi o de feijão, ó, quase. O de açafrão preencheu, aí sobrou um pouquinho. E o de chia também. Aí esses outros aqui eu vou guardar em algum outro lugar. O sagu eu vou deixar no potinho mesmo. E o sal eu vou colocar agora no pote de sal. E o sal eu vou colocar agora no pote de sal. Acabei de tomar banho, já me arrumei, passei uma maquiagenzinha bem rapidinho. Porque se tá na hora de eu dar uma saídinha pra ir ali atrás de um projeto secreto. Mas aí quando eu voltar à noite a gente volta a se falar, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco. Gente, hoje eu tô aqui na Vanessa de novo. Porque eu vim trazer a minha amiga pra fazer o cabelo. Já se preparem, acostumem com esse antes pra vocês verem o depois como ela vai ficar maravilhosa. A Raquel tá aqui junto. A titia dela vai ver esse vídeo, né Raquel? Manda beijo pra sua tia. E aí eu vou mostrando pra vocês o passo a passo do cabelo dela e como é que vai ficar, gente. Vocês falaram que o meu cabelo só ficou liso porque ele já tava liso? Peraí. A senhora tá lavando o cabelo agora. Gente, olha como ela é linda. Ai, meu Deus. Tá preparada, amiga? Pra mudar a sua vida? Ai, gente. Dá oi, irmã. Oi. Aí eu vou mostrando pra vocês, gente, o passo a passo. Gente, ó, eu mostrei pra vocês, né, que tava sequinho. Aí agora já tá aplicando o produto. Aí vai deixar a pausa de uma hora, né, que é o tempo de ação do produto pra depois enxaguar. E ficar bem lisinho, termoativar. Ai, gente, eu tô tão ansiosa pra ver esse cabelo como é que vai ficar. Tô ansiosa, Raquel? Pra ver? Agora tá na hora de enxaguar esse cabelo com água gelada, né, dona G? Ó, gente, como é que tá. Ainda não deu o efeito do alisamento, porque ainda não ativou com a chapinha. Então ainda tá cacheadinho. É, mas por dentro já alisa a fibra, né, Ivan? Sim. Ai, gente, vai ficar lindo. Acho que vai dar uma desbotadinha, vai ficar mais loirinho. Gente, ó como que tá o cabelo dela. Já tirou o produto, lavou, né, aí secou, selou com a chapinha. E olha como é que tá lindo. Um brilho maravilhoso. Tá comprido. E aí agora tá esperando esfriar pra lavar. E aí eu mostro pra vocês ele lavadinho. E aí eu mostro pra vocês. Pelitio pronto. Lavadinho, gente. Deixa eu dar foco. Olha isso. Agora ela só quer fazer esse movimento desse cabelo dela. Tá lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Aqui na frente ela fez uma cagadinha da franja, né? Mas a Van deu um jeitinho aqui. Tá maravilhosa, amiga. Você é uma princesa. Obrigada. Gente, cheguei em casa. Não tô mais com a Gi, mas vocês conseguiram ver aí no vídeo como ficou o cabelo dela. Ficou a coisa mais linda, né? Ai, gente, eu fico encantada com o trabalho da Vanessa. Sério, além dela trabalhar super bem, o produto é maravilhoso, né? E o produto, vou falar de novo pra vocês, é da marca VR Love. Eu vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo o Instagram da marca e também o Instagram da Vanessa. E se vocês quiserem comprar o produto ou agendar pra fazer o cabelo com ela, é só chamar aqui no Instagram. Por favor, não esquece de deixar o seu like aí no vídeo antes de ir embora se você gostou. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e me segue no Instagram também, tá bom? Vou deixar passando aqui. Um beijo. Que Deus abençoe muito sua vida. Tchau.